Olá, querido irmão, querido irmã da Igreja Presbiteriana da Gávea. Mais uma vez estamos juntos para meditar na Palavra do Senhor, agora em Atos capítulo 6, continuando a nossa série de exposições sobre Atos para hoje. O que o livro de Atos pode nos ensinar, segundo a orientação do Espírito Santo, para o nosso dia a dia? Atos capítulo 6, a partir do verso 1º, diz assim a Palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, Não é razoável que nós abandonemos a Palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da Palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócuro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a Palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração e nos conduza para que sejamos edificados por Ti mesmo, segundo a ação maravilhosa do Teu Santo Espírito, para que a nossa vida possa frutificar, possa, ó Deus, ter um testemunho que alegre o Teu coração. Oramos pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Todos nós enfrentamos problemas. Todos nós enfrentamos problemas. Existem épocas na nossa vida que nós temos mais problemas, existem épocas na nossa vida que nós temos menos problemas, mas sempre enfrentamos problemas. O Roberto Shinashiki, em um dos seus livros, diz o seguinte, Há somente uma coisa pior que caminhar na direção errada. É caminhar na direção errada com determinação. Isso é muito interessante porque nós percebemos muitas vezes que, diante dos problemas, as pessoas optam por caminhos errados. Mas o Espírito Santo de Deus vem e está ministrando sobre a Igreja do Senhor para nos dar sabedoria, para nos conduzir no entendimento, para nos ensinar e nos lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou para que nós possamos tomar as decisões corretas diante dos problemas e resolver os problemas. E é exatamente aqui que nós entramos nesse livro de atos. Esse livro vem contar para nós a mudança de homens e mulheres que enfrentaram os problemas na perspectiva correta. O próprio Roberto Shinashiki diz o seguinte, Algumas pessoas tomam atitudes erradas quando encontram um problema. Eles negam o problema, ou eles culpam terceiros pela situação, ou eles ficam na passividade, ou eles dão desculpas por não terem feito aquilo que era necessário. Quando nós entramos nesse texto, nós percebemos os apóstolos do Senhor nos dando orientação de como enfrentar um problema e como sair disso mais do que vencedor para a glória do Senhor. E é disso que esse livro vai tratar. É isso que esse livro vai nos ensinar. Como nós devemos caminhar a caminhada cristã, agora sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. Como nós já falamos, dois homens se destacam no livro de atos dos apóstolos. Pedro e depois Paulo. Mas o livro não se restringe à vida desses dois homens apenas. Ele amplia o horizonte e nos dá exemplos de homens e mulheres que foram ricamente abençoados por Deus na sua caminhada. Então nós precisamos aprender, quando enfrentamos um problema, assim como agora surge nesse livro de atos, no capítulo 6, quando um grupo dentro da igreja começa a reclamar da própria dinâmica da igreja, nós precisamos aprender o que é que esses homens do Senhor, que lideravam a igreja naquela época, fizeram para ajudar a solucionar esse problema. E a primeira coisa que nós percebemos aqui é que os apóstolos nos ensinam a nos concentrar nos processos da ação de Deus. Como Deus realiza a sua obra de maneira sábia, através de pessoas. E ele tocou o coração daqueles homens de Deus naquele momento em que o problema surgia para não caírem na armadilha do problema. Observe o verso primeiro, diz o texto o seguinte, Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas desses estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Observe que naqueles dias, tudo ia bem. Naqueles dias a igreja estava crescendo, naqueles dias a igreja estava se multiplicando, naqueles dias os apóstolos eram os pregadores da igreja, naqueles dias os milagres aconteciam através dos apóstolos, sinais e prodígios. Naqueles dias tudo estava ótimo, a igreja crescia, mas nem por isso. Os problemas não existiam. E eis que começa uma murmuração. Os helenistas trouxeram um problema à tona. E os apóstolos nos ensinam a não nos determos nas murmurações. Isto é magnífico. É a primeira vez que os seguidores do Senhor Jesus são chamados aqui, os crentes, são descritos aqui como discípulos do Senhor Jesus. É a primeira vez no livro de Atos que isso acontece. O comentarista David Garland, ele destaca isso para mostrar que não eram discípulos apenas aqueles que seguiram o ministério terreno de Jesus, mas que o discipulado se estende ao livro de Atos todos, a todos os crentes, e chega até nós hoje. E por isso nós bendizemos o Senhor, por esse privilégio de sermos chamados discípulos de Cristo Jesus. E aí, nesse momento, em que o grupo de discípulos mesmo, aqueles que frequentavam a igreja, os crentes levantam um murmúrio porque havia um problema, percebemos que os apóstolos não se detêm no problema do murmúrio, mas na questão em si. E isso é muito importante para nós, porque sabemos na Bíblia que murmurar é pecado. Sabemos na Bíblia que murmurar é errado. Sabemos ao longo da Escritura Sagrada que aquele que murmura adoece a sua alma. Então, os apóstolos vêm e encaram o murmúrio com um projeto para detectar o problema, mas não como um fim em si mesmo. Eles não olham para o murmúrio e começam a combater o murmúrio, porque a raiz do problema seria exatamente isso, tentar combater o murmúrio, porque aí você geraria outro murmúrio. Os apóstolos poderiam dizer por que eles estão reclamando? A vida está tão boa, a igreja está crescendo, esse grupo só sabe reclamar, esse grupo é um grupo descontente o tempo todo, esse grupo nunca está satisfeito. Os apóstolos se perderiam na controvérsia do murmúrio, mas eles não fizeram isso. E eles nos ensinaram a levantar o problema no meio do murmúrio e tratar o problema. E foi isso que o texto descreveu de maneira clara para nós. As viúvas estão sendo esquecidas, as viúvas dos helenistas. Os helenistas eram grupos de judeus da diáspora que não falavam nem hebraico, nem aramaico, só falavam grego. E por isso havia ali um certo desconforto no coração deles, porque eles estavam vivendo um novo momento, uma nova sociedade, as viúvas estavam passando dificuldades e eles trazem esse problema e eles são descritos por aqueles que observam o momento da reclamação como helenistas. Já deixam claro ali que havia uma certa divisão entre aqueles hebreus e os que eram chamados judeus helenistas. Mas os apóstolos não se perderam nisso. olharam para o problema e o problema é real. O problema existe. As viúvas estão, de fato, sendo esquecidas. E nós precisamos atender a esses irmãos, a essas famílias. O problema precisa ser resolvido. Versículo 2. Então, Os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram uma coisa magnífica. Não é razoável. Olha que coisa interessante. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Esta palavra razoável é uma palavra na língua grega muito interessante. Porque ela remete a uma boa disposição. Eles dizem assim, não é agradável. Mas agradável a quem? Essa palavra pode ser traduzida por agradar. Essa palavra razoável. Ela aparece em outros textos da Escritura como agradar. Mas agradar a quem? Eles não estão defendendo algo para o seu próprio conforto. Ou como se eles simplesmente não quisessem realizar aquela obra de servir à mesa. Não, eles disseram não é agradável que nós abandonemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer para fazer aquilo que o Senhor não nos chamou para fazer. Esta é a primeira coisa muito interessante que percebemos no pensamento, no raciocínio dos apóstolos. Sobre eles mesmos e o chamado deles. Porque essa palavra aqui não é razoável que pode ser traduzido por agradável. Ela aparece, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 2, 4. Diz o seguinte, lá em 1 Tessalonicenses 2, 4. Assim falamos, não para que agrademos os homens e sim a Deus que prova o nosso coração. Em 1 Tessalonicenses 2, 15, eles dizem o seguinte, mataram o Senhor Jesus e os profetas como também nos perseguiram e não agradam a Deus. É a mesma palavra. Em 1 Tessalonicenses 4, 1. Exortamos no Senhor Jesus que como de nós recebestes quanto à maneira porque devis viver e agradar a Deus. É a mesma palavra usada aqui. Gálatas, capítulo 1, verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus ou procuro agradar, mesma palavra, a homens. Se agradasse, mesma palavra, a homens, não seria servo de Cristo. Por isso, os apóstolos disseram que não é razoável, não é agradável abandonar a proclamação da palavra do Senhor para servir às mesas. Não era razoável, não era agradável a Deus. Eles sabiam qual era o chamado deles. Eles começam a organizar a igreja para solucionar problemas à luz do seu próprio chamado. Percebendo que Deus qualifica pessoas diferentes para funções diferentes. Servir à mesa não era menos importante do que alguém que se dedicava à proclamação da palavra. Era uma função no reino de Deus diferente. E os apóstolos começam a nos ensinar aqui que para encararmos os problemas e resolvermos os problemas, nós precisamos aprender a não nos perder no murmúrio, a encarar o problema de frente e a perceber quem é capaz para solucionar aquele problema. Efésios capítulo 4 versos 11 e 12 diz assim E Deus mesmo concedeu uns para apóstolos. Nós sabemos que os apóstolos não existem mais. Os apóstolos eram aqueles que haviam sido testemunhas oculares da ressurreição de Cristo Jesus. Viram Cristo Jesus ressurreto. Os apóstolos eram aqueles que receberam do próprio Senhor Jesus pessoalmente o ensino da palavra do Senhor. E os apóstolos eram aqueles inspirados a tal ponto que sinais, prodígios e milagres extraordinários foram realizados apenas por eles e aquilo que eles escreveram se tornou palavra de Deus. Então os apóstolos nós sabemos que não existem mais. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Diz Efésios 4, 11 e 12. Outros, agora nós vamos entrar no que temos hoje em dia. Para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao qual é o trabalho que estes homens devem desempenhar? Profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles devem aperfeiçoar os santos diz Efésios 4, 11 e 12 para que os santos desempenhem o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. E esta é a noção clara que os apóstolos nos deixam aqui. Não é agradável, não é razoável, não é o projeto de Deus, não é o nosso chamado. Fazer algo para o qual não fomos chamados e capacitados por Deus para fazer é preciso ter consciência do seu chamado. E de quem pode resolver um problema quando ele surge? E aí é maravilhoso o texto porque nós percebemos aquilo que o doutor Francis Schaeffer chamou muito a atenção quando ele disse o seguinte, não há gente sem importância, nem gente importante no sentido espiritual. O que acontece é que existem apenas gente consagrada ou não. E as pessoas que são consagradas, que se dedicam ao servir ao Senhor, essas pessoas, elas percebem o seu chamado e sabem buscar ajuda quando necessitam. E os apóstolos dizem, nós precisamos de ajuda, precisamos de pessoas que vão servir à mesa. E aí, nós precisamos, diante de um problema, encontrar aqueles que irão fazer, mas eles devem ter certas qualidades, qualidades espirituais. Na administração de empresas, sei que tem muitos aqui que sabem muito bem o que eu vou dizer agora, eles têm um termo que é chá. Chá. Competência, o C de competência, o H de habilidade e o A de atitude. Eles dizem na administração que uma pessoa deve sempre ter chá. Competência, habilidade e atitude. Mas no reino de Deus, nas coisas de Deus, apesar desse conceito ser muito rico e importante, existem três Cs que são fundamentais para aqueles que querem se envolver na obra do Senhor e que são chamados para o Senhor para esta maravilha de fazer parte do corpo de Cristo Jesus como membros desse corpo, como crentes. Três Cs. Esses três Cs são caráter, competência e compromisso. Caráter, competência e compromisso. Quando nós falamos do reino de Deus, nós precisamos de pessoas, de irmãos e irmãs de fé, de caminhada que tenham três Cs. Caráter, competência e compromisso. Se você tiver só dois, não vai resolver. Se você tem, por exemplo, caráter e tem competência, mas você não tem compromisso, é servo inútil. Porque você tem o caráter, Cristo é um modelo para você, você é uma testemunha de Cristo Jesus, você tem competência, Deus te deu dons para realizar aquilo, mas você não tem compromisso. Não adianta, não chega na hora, não realiza aquilo que é chamado, tem sempre uma desculpa para fugir da obra do Senhor, tem sempre outras prioridades, falta no momento em que a igreja mais precisa de você, é servo inútil. Se você tem caráter e tem compromisso, ou seja, você dá o testemunho de que tem encontrado a Cristo Jesus na sua caminhada, tem caráter, tem compromisso, ou seja, você está lá quando precisa, mas você não tem competência, você não tem o dom, você não tem a competência para resolver aquilo que é necessário ser resolvido, não é reconhecido pelas pessoas como alguém que tem competência, também não será de grande utilidade no reino do Senhor. Se você tem competência, ou seja, sabe fazer e você tem compromisso, está lá na hora, mas você não tem caráter, também o reino de Deus não será enriquecido enriquecido com este ministério. Por isso, para servir o Senhor é necessário ter caráter, é necessário ter competência, mas é necessário também ter compromisso. E é isso que esses irmãos aqui nos dão a orientação. Versículo 3, Irmãos, escolhei dentro de vós sete homens de boa reputação, eles devem ter caráter, cheios do Espírito Santo, eles devem ter a competência que o Espírito Santo dá, dons e de sabedoria para saber priorizar aquilo que de fato é prioridade, o reino de Deus. E aí, o texto vai nos mostrar que esta boa reputação significava envolvimento, é uma palavra grega muito usada para testemunho, que é a palavra martyrem. Eles são reconhecidos como homens e mulheres de Deus ao longo de toda a caminhada cristã, que sempre serviram ao Senhor. Essa é a característica de todo cristão, de todo crente, essa deve ser a característica de todos nós, homens e mulheres que têm boa reputação no sentido de que têm um caráter cristão. Outra coisa fantástica no texto é que eles devem ter essa intimidade com o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, ter uma caminhada de plenitude no Espírito Santo para assim poderem servir o Senhor, buscando a honra e a glória do Senhor, sabendo como fazer, quando fazer e caminhando na unidade do Espírito Santo, na sabedoria que só o Espírito Santo dá, no conhecimento que só o Espírito Santo dá, das coisas espirituais que podem interpretar as coisas espirituais. Eles devem, na sua sabedoria, priorizar, de tal forma que ao priorizar o reino de Deus, eles têm isso como compromisso, isso reflete na sua relação com as pessoas. A palavra do Senhor vai dizer que é um conhecimento de maneira piedosa, é uma sabedoria de maneira piedosa, ou seja, não é apenas uma sabedoria, é uma sabedoria que se traduz em coisas práticas, em obras, em ações, em atitudes, no seu dia a dia. E por isso, esses apóstolos disseram, nós temos um problema, vamos buscar pessoas que tenham essas características e aí, essas pessoas terão a disposição do Espírito Santo, porque nós, diz o texto, encarregaremos eles desse serviço. E a palavra encarregar aqui é exatamente dentro da noção de chamado de Efésios 4, 11 e 12, aquilo que eles falaram aqui no versículo 12, 2, nós vamos indicar, nós vamos ensinar, nós vamos proclamar a palavra, nós vamos orientar segundo aquilo que Deus nos chamou e capacitou para fazer, para que esses homens possam ser bem encarregados, bem treinados, bem aperfeiçoados na palavra do Senhor, para esta missão, para esse serviço, para abençoar vidas, nós nos consagraremos ao ministério da palavra, porque foi isso que Deus nos chamou para fazer. Quando esta unidade é proativa, Deus abre as portas, levanta pessoas e revela aqueles a quem ele chamou. Versículo 5 diz, o parecer agradou a toda a comunidade, o povo de Deus ficou feliz, o murmúrio foi transformado agora em celebração, porque a orientação para resolver o problema foi dada segundo a orientação da palavra de Deus pela ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus, usando os apóstolos para isso. E eles escolheram ali Estevam, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. E os comentaristas concordam, os comentaristas bíblicos, que esses nomes aqui eram nomes mais gregos, portanto, eram pessoas que saíram desse grupo de helenistas. Aqueles que vieram com murmuração agora recebem de uma igreja bem orientada na palavra pela ação do Espírito Santo o privilégio de ver ali os próprios helenistas entre eles recebendo a autoridade dos apóstolos para serem pessoas importantes na execução da missão no reino de Deus. E eles respeitam os caminhos de Deus. Eles respeitam a unção, porque agora há oração e imposição de mãos sobre aqueles que foram escolhidos. E diante dos apóstolos eles são colocados para exatamente esse momento tão especial. Porque momentos de ação especial é necessário rogar diante de Deus a capacitação especial. Um padrão divino que só pode ser compreendido espiritualmente. E eles oram e impõem as mãos. Qual é o impacto disso? Versículo 7 A igreja que estava crescendo continuou crescendo. A igreja que estava multiplicando o número de discípulos no versículo primeiro no capítulo 6 não caiu na armadilha da murmuração mas solucionou o problema e por isso continuou crescendo. Versículo 7 E continuou multiplicando o número dos discípulos. Glória a Deus por isso. O que a gente leva para casa? Observem que todo esse processo de murmúrio transformado em alegria se deu pela ação maravilhosa do Espírito Santo dando sabedoria àqueles homens que dirigiam aquela igreja. O ser humano virou as costas para Deus. Deus criou o ser humano e o ser humano virou as costas para Deus. Nos diz a narrativa do livro de Gênesis. Mas Deus não ficou murmurando. Deus nele mesmo se ofereceu num processo de salvação. Deus não ficou reclamando do ser humano e abandonou toda a sua obra criadora. Não. Ele disse nós temos um problema aqui e precisamos resolver esse problema. E Deus se oferece para isso. Ele nos mostra essa disposição salvadora e vem Jesus Cristo. O Messias anunciado durante todo o Antigo Testamento. O Deus encarnado vem para nos resgatar de nós mesmos dos nossos pecados das nossas inclinações dos nossos problemas e do maior deles a rebeldia contra Deus e Deus vem e nos resgata e Deus nos transforma e Deus nos ensina dia após dia ao longo de toda a caminhada nesse texto bíblico aqui como enfrentar problemas. Primeira coisa não se perca no murmúrio encare o problema de frente e foque na solução desse problema busque em Deus orientação na sua palavra busque em Deus orientação na palavra dele busque sabedoria que vem do Espírito Santo em oração busque caráter busque competência e viva com compromisso e busque andar com pessoas que tenham essas três qualidades para que a sua vida seja frutífero e para que os frutos se multipliquem e os problemas fiquem para trás que Deus te abençoe nessa caminhada que Deus nos dê de sua graça e sabedoria para a glória dele vamos orar Senhor nosso Deus e Pai muito obrigado pela tua palavra que nos instrui de maneira tão clara que o Senhor nos lembre sempre desse processo maravilhoso que vem do Senhor para trazer solução aos nossos problemas o Senhor é soberano sobre tudo contigo está o engrandecer e a tudo dar força por isso Deus capacita nos a nossa caminhada para que a tua igreja seja sempre edificada e o teu nome glorificado mais e mais pessoas possam se achegar ao Senhor e perceber a alegria que é servir a este Deus vivo que sempre nos sustenta com graça e misericórdia oramos agradecidos pedindo a tua benção sobre nós e nossas famílias em nome de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador amém amém recebei a benção irmãos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus que o amor de Deus o nosso Pai que a comunhão terna eterna e consoladora do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós e todo o povo de Deus agora e para todos sempre amém